E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube GFC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje temos boas notícias pra trazer pra vocês em relação ao Botafogo, em relação ali ao Textor oficialmente assinar o contrato com o Glorioso. Além disso também vamos falar sobre as renovações de contrato do Vasco. Hoje o Vasco renovou com três jogadores ali que são suas promessas das categorias de base, fez um contrato até longo. E o Vasco também tem interesse na contratação de um carrasco do Internacional ali no Campeonato Gaúcho. Nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Então deixa o seu like aí embaixo, muito importante o seu like pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Também não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela arroba MalforãoFC. E se você curte fazer apostas esportivas, comece já a fazer suas apostas pela BR4Bet. Na BR4Bet você tem um bônus de 100% caso você faça seu primeiro depósito utilizando o meu link aqui na descrição do vídeo. Vamos estar aparecendo aí na tela agora alguns jogos de destaque de hoje. Temos jogo do Fluminense na Libertadores contra o Milionários. Também temos jogo do Manchester City. Então cara, não perca tempo, comece a fazer suas apostas pela BR4Bet. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo. E pra começar galera, vamos falar sobre John Textor ter já assinado o contrato de forma oficial com o Botafogo. O anúncio deve acontecer amanhã ali com vídeo nas redes sociais do Glorioso. A notícia é do repórter Tiago Veras. A venda de 90% dos ativos da SAF do Botafogo para John Textor está muito próxima de ser oficializada. O repórter Tiago Veras no programa Tupi na Rede informou que o empresário americano já até assinou o contrato definitivo. Resultando detalhes para o anúncio. Abre aspas para o que disse Tiago Veras. Ele, o Textor né, já assinou sim a parte dele. E o Botafogo garante que já está tudo certo da parte do clube. Esse anúncio oficial deve ser feito depois do carnaval. Faltavam pequenos detalhes. Mas está tudo resolvido. É zero possibilidade de dar para trás. Seria uma grande surpresa depois de tudo que foi feito. Mas não vai dar para trás não. Afirmou Tiago Veras. O fato de o anúncio oficial não ter acontecido junto com o jogo com a portuguesa deu certa polêmica. Aí o torcedor ficou naquela. Mas é que é um documento grande de muita coisa minuciosa. O Textor garante que da parte dele está tudo certo. E o Botafogo também. É só questão de esperar o anúncio oficial. Explicou Tiago Veras. O repórter revelou ainda como deve ser feito o anúncio. O Botafogo vai botar nas redes sociais do clube. Ali um vídeo com imagens. Todo bem elaborado. Para mostrar que o Botafogo oficialmente vai passar o controle de 90% do clube. Do futebol do clube para John Textor. E aí após esse anúncio oficial que deve ser feito após o carnaval. Teremos contratação de Luiz Castro. Tendo ali um andamento mais rápido. Também teremos os reforços acontecendo ali. Anúncios. Então é bem interessante que o Botafogo consiga logo esse anúncio oficial. Para deixar o seu torcedor mais tranquilo. Mais feliz. E também né. Porque o Botafogo não pode perder muito tempo. O campeonato brasileiro é logo ali. O Botafogo precisa se reforçar urgentemente. Porque esse elenco cara sangra os olhos só de você ver jogar. Meu Deus do céu cara. Tá difícil. Tá difícil. E agora vamos trazer algumas notícias sobre o Vasco da Gama. Primeiro o Vasco hoje já anunciou a renovação de 3 jogadores com contratos até longos. O Vasco renovou o contrato do zagueiro Ulisses. Que vem sendo utilizado como titular essa temporada. Vem tendo ali atuações regulares. Alguns torcedores reclamam. Outros torcedores. Não tem ninguém satisfeito com esse time atual. Mas o Ulisses ali tem jogos que vai bem. Tem jogos que vai mal. E o contrato do Ulisses foi renovado até 31 de dezembro de 2024. Outro jogador que teve seu contrato renovado foi o artilheiro da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Figueiredo. O Vasco assegurou a sua permanência em São Januário até 31 de dezembro de 2025. Outro que também ampliou o vínculo com o Vasco da Gama foi Gabriel Peck. Próximo de atingir a expressiva marca de 100 partidas pelo profissional. O Camisa 11 assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. E entre esses jogadores que renovaram o contrato. Eu acho que assim quem tem mais futuro para dar no futebol. Para dar uma boa venda para o Vasco. É o Figueiredo e o Gabriel Peck. Muita gente está comentando que até foi um pedido da 7-7 Partidas. Para ter essa renovação de contrato. Para estender. Porque eles gostaram desses jogadores. Querem ter ele como ativos do clube. Mas comenta aí embaixo a sua opinião sobre essas renovações de contrato. Eu gostei da renovação do Figueiredo. Gostei da renovação do Gabriel Peck. Do Ulisses também. Porque por mais ali que sejam jogadores questionados hoje pelo torcedor. De uma hora para outra. Com o elenco melhorando. Eles podem começar a desenvolver um futebol mais interessante. E renderem um dinheiro bacana para o clube. Mas uma notícia que temos também sobre o Vasco. É que o Cruz Maltino já mira ali. A sua primeira contratação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda assim os investimentos da SAF. E trata-se de Eric Samuel Correia Farias. Jogador do Ipiranga do Rio Grande do Sul. O cara ficou famoso. Porque foi meio que o carrasco do Internacional. No Campeonato Gaúcho. Na vitória do Ipiranga por 3x1 sobre o Colorado. Foi ali um jogo que o Eric marcou dois gols em dois minutos. Gols relâmpagos. Um de esquerda. Outro de direita. O Ipiranga atualmente é o líder do Campeonato Gaúcho. Então o time dele está chamando bastante atenção e tudo mais. E o Vasco foi... Digamos que... Não sei se eu posso dizer esperto. Porque eu não sei se o cara é bom. Mas o Vasco foi logo e fez a proposta. Ali de pagar 100 mil pelo empréstimo dele até o final da Série B. E ter a opção de compra caso ele jogue bem. E aqui temos alguns números do Eric. Né cara. 23 jogos na Série C. Zero gols. 8 jogos no Gauchão. Três gols. Total 31 jogos. E três gols. Esse foi o Eric no Ipiranga. Na carreira toda ele tem números assim não muito expressivos. Né. São 110 gols. 110 gols. Meu Deus do céu. Tô ficando maluco. São 110 jogos. 12 gols marcados. E uma assistência. Assim cara. Questionável. Questionável. No mínimo essa contratação do Eric Samuel. Questionável né mano. A gente sabe que não vai ser uma solução pra Série B. Eu assisti até alguns vídeos dele. Alguns lances. E me pareceu bastante ali com o Igor Catatau e tudo mais. Não sei cara. Não sei. Já tem 25 anos de idade. Mas é sempre torcer pra dar certo. A gente torce pra dar certo. Só que. Não sei cara. Mas comenta sua opinião aí embaixo sobre todas essas notícias do vídeo de hoje. Beleza. Se vocês curtiram o vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.